O bom caminho do pastor, ao seu lugar ela voltou Está feliz e tem amor, nunca mais se desarmou Obrigado 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 Dentro de mim existe uma luz Que me mostra por onde deveria andar Dentro de mim também mora Jesus Que me ensina a buscar o seu jeito de amar Minha luz é Jesus E Jesus me conduz pelos caminhos da paz Minha luz é Jesus E Jesus me conduz pelos caminhos da paz Dentro de mim existe um farol Que me mostra por onde deveria andar Dentro de mim Jesus Cristo é o sol Que me ensina a buscar o seu jeito de amar Minha luz é Jesus E Jesus me conduz pelos caminhos da paz Minha luz é Jesus Que Jesus me conduz pelos caminhos da paz E Jesus me conduz pelos caminhos da paz E Jesus me conduz pelos caminhos da paz Minha luz é Jesus Obrigada. 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 que acabam de entrar, anunciando para vocês que o menino do Sul vai nascer, e o corão dos pequenos cantores de Ativaia, que está, precisamente, tendo seu Natal, seu Natalismo, sua fundação, agora, precisamente, nestes dias. Então, com muito amor, eles vão dedicar umas quantas músicas do seu repertório, que foi adquirindo-se, assim, com muito trabalho, com muito suave, mas também com muito amor, com todas as coisas boas que existem, de 30 horas, com amor. Então, vamos ter a honra de apresentar umas quantas dessas músicas para ambientar o espírito de vocês, neste ambiente geral, da alegria e do Natal. A primeira música a ser apresentada é A Vés de Fidelis, é uma marcha das nações. A Vés de Fidelis 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 Amém. Obrigada.